Olá a todos e todas do canal do Sandro Gomes. Estou aqui de volta em outubro de 2021. Eu comprei um telemóvel novo, smartphone, para alguns telefones. E vou gravar um vídeo aqui com o Jim Gomes, meu irmão. Ele está ali a se preparar para fazer um segundo vídeo. Esta aqui foi a capa que veio em meu telefone. É um iPhone 12 Pro Max. Eu comprei ele já tem acho que dois meses, só que eu queria fazer um tal do unboxing com meu irmão, porque o canal dele é mais organizado. Meu canal é organizado, só que é um canal bagunçado. Eu não faço edição. Estou gravando aqui no A50. Então ele veio aqui nesta caixinha aqui, veio com essa cinta bem cintada, já cortei. Veio bem protegido, abri a caixinha, está vendo aqui? Veio com essas proteções aqui. Aqui chama de pegar cartão. E aqui está o tão sonhado iPhone, né? Eu comprei esse telemóvel, telefone, smartphone, porque o meu estava velho. Eu uso Motorola. E aqui em Portugal o preço de iPhone e Samsung é similar. Então eu preferi usar esse novo sistema iOS, né? Então tem aqui o iPhone 12 Pro Max de 256 GB. Aproveitei também, já comprei aqui a capinha dele. Vou abrir outro vídeo. Eu comprei uma capinha. E também aqui dentro temos o quê? Um adaptador de carregador. Eu paguei na capa um valor assim. Achei até bom, né? Para quem vê no Brasil, ele é um telefone mais caro. Aqui também não é barato, mas é mais em conta, morando aqui, trabalhando, se paga, né? E é isso que eu queria dizer com vocês. Agora o José Mil está ali se preparando. Ele vai chegar para cá, vou fazer a abertura dele e vou olhar ele a primeira vez. Está aqui nessa caixa, intacto. Nunca abri, nunca usei o tal do iPhone, o sistema iOS. E é isso. Só queria fazer essa menção nesse vídeo. E mais nada. Tchau. Pode desligar, Jim, por favor. Agora o Zé vai vir aí e vai desligar a câmera. Enquanto ele desliga, estou aqui vendo o jeito de abrir e cancelar. Então, vamos lá.